Música Estamos fechando os patrocinadores para o sorteio do Jetta O valor não é o que todo mundo cobra, a gente vai cobrar só mil reais Dá pra parcelar em até 12 vezes e você ganha no mínimo garantido Se não seu dinheiro tá de volta, 50 mil seguidores, no mínimo, não é que é o máximo, é o mínimo Então se você tiver interesse, vai nesse Instagram que tá aparecendo lá e chama a gente que a gente vai trocar uma ideia Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal É isso aí mano, estamos aqui na Avenida Europa, já teve um vídeo ontem muito bom E aí a gente teve tanto conteúdo que a gente decidiu gravar a parte 2 É, quase mal E esse idiota aqui quase morreu atropelado Várias vezes Mas não saiu no vídeo porque não mostra né, mas os carros jogando de lado, passando Prontinho pra atropelar ele e ele não morreu Todo mundo quer um pedacinho do barco Todo mundo quer um pedacinho do barco Eu adoro Mano, eu ia ficar muito chateado se acontecesse Por quê? Porque vai que zoou a câmera mano Ah, senti uma ofensa E é isso aí mano, metinha de mil likes, conto com a ajuda de vocês Tamo junto Um beijo dos animais Meu Deus Isso é azul, preta ou vermelha, eu tô muito esperando o rolêzinho E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?